Acredito no trabalho, acredito nos jogadores que nós temos connosco. Agora, às vezes as coisas umas vezes saem melhor, outras nem tanto, mas de facto as duas últimas exibições, quer com o Rieca, quer depois com o Benfica, deram indicações muito positivas daquilo que é o valor da nossa equipa e do crescimento que nós estamos a ter. Houve aqui uma mudança e uma reestruturação interna, estou a falar propriamente da equipa, com a entrada de alguns jogadores que de repente começaram a assumir a titularidade. Isso tem alguns contratempos no sentido de não termos ainda as rotinas totalmente e não é fácil ainda um pouco tempo ter isto tudo afinado, no entanto também foram dando indicações de que temos capacidade para enfrentar o adversário, para jogar e para irmos à luta, no fundo. E é isso que vamos fazer, tendo a noção clara de que vamos ter um jogo difícil porque estamos na presença do campeão nacional, a jogar em sua casa, portanto nós já sabemos isso, não de resto é outro caminho, senão enfrentar o jogo, irmos para a luta e trabalharmos para trazer a vitória, que é aquilo que sempre pensamos. Não, não nos podemos esquecer que, para já, estamos com uma distância de mês e meio, talvez, do jogo da Supertaça. Estávamos numa fase muito inicial da época, quando eu digo inicial é ainda o nosso plantel não estava estabilizado, não havia ainda a certeza de com quem é que iríamos contar e havia logo um jogo de grande exigência nessa altura. Hoje a equipa é substancialmente diferente, quando eu digo diferente é com a entrada de novos jogadores, que entretanto nós recrutámos, e, portanto, sabemos que isto, como eu disse há pouco, não é de um dia para o outro que se faz e que se constrói uma equipa, mas hoje vamos jogar com jogadores, amanhã, vamos jogar com jogadores que não estiveram nessa final, a equipa, mais de 50%, possivelmente, será diferente. O Porto, por outro lado, mantém praticamente a sua equipa base, possivelmente até será a mesma que jogou nesse jogo, há trabalho acumulado, há rotinas, portanto, se por um lado temos a vantagem do nosso lado, no sentido de apetrecharmos a equipa com mais jogadores, por outro lado, vamos ter um bloco do Porto, que tem mais um mês e meio de trabalho em conjunto, e isso tem sempre vantagem, naturalmente. Você acha que o valor das equipas hoje está mais aproximado? Eu acho que, já disse isto, eu acho que o Porto e o Benfica estão, neste campeonato, estão um bocadinho à frente das outras, agora, também me parece que, e em relação à nossa equipa, parece-me que a nossa equipa ficou, ficou de facto mais abetechada, e já foi chamada, a níveis de exigência, dados estes três últimos jogos, e a equipa correspondeu, portanto, esperamos que, e esperemos que estejamos também amanhã a um bom nível. Agora, também tenho essa convicção de que eu não altero a nossa forma de pensar, e o meu discurso. Este trabalho é um trabalho que vai ser em continuidade, e tem que ser consistente. A chegada de alguns jogadores veio, de facto, trazer mais alternativas, mas há trabalho a realizar-se, e isto demora o seu tempo. E, portanto, sei que vai ser, e tenho a certeza que vai ser, um jogo difícil, sei que o Porto está com essa vantagem de ter uma equipa a trabalhar em conjunto, praticamente, há um ano e tal ou mais, os jogadores já do Porto, praticamente, há muito tempo, mas nós, cá vamos, dentro da nossa humildade, mas sempre com esta, com esta perspectiva de abordagem dos jogos. Os jogos para nós não são drama, os jogos para nós são para, para se enfrentar o adversário, sabendo, respeitando as dificuldades, e sabendo o que elas valem, mas, ao mesmo tempo, com esta ambição que nos tem caracterizado, e é isso que vamos fazer. Vai buscar indicações aos jogadores que têm um contrato com o futebol no Porto, e que resposta espera deles em campo? Não, nós não nos preocupamos muito, repare, nós hoje, qualquer equipa hoje, não sei como é que funcionam as outras, mas nós, temos um trabalho de observação e de desmiuçar a equipa adversária, seja ela qual for, que é um trabalho exaustivo, e, portanto, claro que não conseguimos, muitas vezes, controlar os aspectos aleatórios do jogo, mas temos a informação total sobre aquilo que é os adversários, como penso que os adversários também terão de nós. e, portanto, nós conhecemos aquilo que são as virtudes e os um ou outro defeito que a equipa do Porto eventualmente pode ter, conhecemos esses pormenores todos, estamos identificados, hoje em dia a informação corre a uma velocidade vertiginosa, e, portanto, nós temos essa informação. E é nisso que nos vamos agarrar, não estamos muito preocupados com essas coisinhas, se o jogador conhece, não conhece, nós é que temos que lhes dar as maiores e as melhores indicações possíveis para que eles, quando chegarem dentro do campo, estarem em condições de dar resposta aos problemas que lhes vão ser criados. E que fragilidades é que, como é que encontra algumas fragilidades? Não, é difícil, reparem uma equipa que está em três anos, só perdeu um jogo para o campeonato, é difícil encontrar aqui fragilidades, portanto, nós não somos únicos em enfrentar o Porto, agora, eu acredito também na probabilidade e na estatística, que é, se uma coisa não aconteceu, ela está mais próxima de acontecer, e, portanto, há de haver alguma vez que o Porto irá perder, naturalmente. Em relação a fragilidades, eu vejo uma equipa muito completa, eu vejo uma equipa que tem qualidade individual, qualidade coletiva, eventualmente, um pequeno burburinho interno, vá lá, porque qualquer resultado menos agradável tem impacto nestas estruturas, mas, fragilidades, neste momento, não consigo identificar algo que seja, de facto, para nós aproveitarmos. Acho que é melhor voltar a pouco do Porto depois de um empate que aconteceu agora com este dia. Porquê é de fronteira? Eu não me agarro muito a essas coisas. A vantagem seria assim, ok, podem eventualmente estar um bocadinho mais intranquilos. A desvantagem é, se empataram, vão querer retificar em casa. Portanto, quando se mete essas coisas em cima da balança, depois temos que eliminá-las e dizer, vamos olhar para o valor absoluto, vamos olhar para aquilo que é objetivo do jogo e esquecer essas coisas, porque há vantagens e desvantagens de uma coisa e outra. O que eu sei é que vamos ter um adversário forte, muito forte, com qualidade individual, e nós estamos a crescer, estamos a melhorar, temos jogadores com valor e vamos, acima de tudo, tentar ser iguais a nós próprios, ter a nossa identidade e mostrar a nossa personalidade enquanto equipa. E é isto que nós podemos prometer, é trabalho e lutarmos até a exaustão por ir ao Porto, tentar, como é óbvio, o melhor resultado e para nós o melhor resultado é sempre tentar ganhar. Não, essas cláusulas obviamente e objetivamente não existem, portanto, os jogadores irão ser os dois e vão estar convocados, naturalmente, como qualquer outro. É pá, que pergunta engraçada. Não, cada, quem sou eu para fazer juízo de valor do que quer que seja e de quem quer que seja, naturalmente, e não me fica bem estar agora aqui a comentar porque não tenho os dados todos em nossa posse. O que me parece é que é fundamental todos sermos, todos, quando eu digo todos, não estou a falar dos treinadores, toda a gente ser serena e ao mesmo tempo todos sabermos que este fenómeno, que este negócio do futebol tem que ser bem vendido. E, portanto, atenção que eu não estou aqui a falar concretamente do caso do treinador do Benfica, estou a falar sim de uma forma genérica que é importante que toda a gente, árbitros, treinadores, delegados, tudo o que seja, os agentes todos do futebol tenham essa responsabilidade e essa serenidade. Parece-me também que depois desta semana mais agitada que seja importante que todos nos lembremos que o futebol português não se resume aos três clubes mais mediáticos e que os outros, situações destas ocorrem também em outros campos destas, quando eu digo estas é situações que às vezes de alguma injustiça, estou a falar concretamente se os legados registam ou não registam e ninguém repara muitas vezes nem ninguém sabe o que é que, nomeadamente das multas que os clubes muitas vezes levam de formas se calhar que desajustadas e ninguém tem esse controle e portanto é importante que olhemos para os três clubes mais mediáticos mas não nos esquecemos não nos podemos esquecer de todos os outros que têm uma importância fundamental no futebol português e às vezes parece-me que há uma preocupação excessiva com isto com pequenos aspectos e que nos esquecemos de tudo o resto que se inscreve que se inscreve e aí